Aleluia! Que vontade tenho de louvar, falando sobre a bênção de Jesus? Então eu resolvi gravar esse vídeo e quero compartilhar com você. Vamos louvar juntos? Dizendo assim, olha... Ele vem, vem me buscar Eu quero ir com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber um lindo tesouro Paz e afaz e o verei E me mostrarei Diante do eterno rei Santo, 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 Santo Para sempre eu cantarei E viverei Exaltando, adorando Louvando, louvando, mandou a Jerusalém Aleluia! Ele vem, Ele vem, vem me buscar Eu quero ir com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar Te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber um lindo tesouro Paz e afaz e afaz e o verei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Para sempre eu cantarei E viverei Exaltando, adorando, louvando Louvando na nova Jerusalém Vão andar em ruas de ouro Receber um lindo tesouro Paz e afaz e o verei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, 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 Santo Para sempre eu cantarei E viverei Exaltando, adorando, louvando Na nova Jerusalém Aleluia! Amém!